Olá, brasileiros! Aqui é Carla Zambelli e logo você vai ver vários parlamentares e pessoas importantes no Brasil conclamando você a votar no nosso presidente Bolsonaro. Assista aos vídeos a seguir e tenho certeza que você vai se inspirar para pedir votos para o nosso presidente Bolsonaro. Conclamamos a todos vocês, catarinenses, para que compareçam às urnas, façam o seu voto e ajude-nos a continuar mudando o Brasil. Vote presidente Bolsonaro 22. No dia 30 de outubro, vote 22. 22. Em defesa de nossas crianças, dia 30, vote 22. Para ajudar o presidente nas pautas que impulsionam a economia brasileira e o agro, vote 22. No dia 30, vote Jair Bolsonaro. No dia 30 de outubro, nós seremos 22. Você também. Meu Brasil, minha Paraíba, deputado Cabo Gilberto Silva, federal eleito, no dia 30, vote 22 Jair Bolsonaro. Todo mundo junto, dia 30, meu irmão. Vamos reeleger o presidente da república, mobilizar geral. Quero pedir a todos os pernambucanos, dia 30, dia 30 agora de novembro, vamos reeleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos todos votar 22. Mulheres brasileiras, de mulher para mulher, falando para você, vamos livrar os nossos filhos do comunismo. Nós queremos um país livre e próspero. Então já sabe, é Jair Bolsonaro, dia 30, vote 22. Pessoal, só um dos candidatos agora defende a inocência das crianças. Do outro lado, vai voltar aquela pauta de sexualização nas escolas. É pelo futuro das nossas crianças, Bolsonaro 22, você não pode se omitir nesse momento. Um abraço, fique com Deus. Pela liberdade e pelo futuro das nossas crianças, dia 30 é Bolsonaro 22. É hora de fazermos a diferença. O seu voto é muito importante para o Brasil. Vote Bolsonaro 22. As nossas liberdades foram tomadas. As nossas leis têm que ser respeitadas pelos togados ou não. Dia 30, vote 22, vote Bolsonaro. Dia 30, vote 22, Bolsonaro presidente. Quero convidar o povo do Amazonas para apoiar o presidente Bolsonaro com o número 22. Já fomos para a rua, agora é hora de ir para a urna. Dia 30, vote 22. Atenção galera de Goiás, nesse dia 30 de outubro agora é 22, vamos salvar o nosso país. Venho fazer esse vídeo pedindo voto para dia 30. Digite 22, Jair Messias Bolsonaro. Como vocês viram, o presidente Bolsonaro nos deu milhares de motivos para a gente reeleger esse presidente tão querido e amado pelo povo brasileiro. Agora é hora de nós trabalharmos por ele. Vamos sair às ruas. Vamos trazer cada pessoa que se absteve. E vamos mostrar para o povo brasileiro o que é melhor para nós, o que é melhor para a família. Vamos mostrar para as mães o que é melhor para os filhos e netos delas. Mulheres, nós somos 53% da população. A gente, manda, a gente sabe disso. E agora é hora de a gente escolher pelas nossas famílias, por nós mulheres, pelo presidente que mais fez leis pelas mulheres. Vamos embora? Tenho certeza que se a gente juntos fizer isso, a gente ganha no segundo turno. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.